Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal do YouTube Anatomia com o Professor Carlão. Hoje a nossa videoaula será prática sobre as vértebras, né? Então, hoje nós vamos estudar sobre a coluna vertebral. E dessa maneira eu vou passar para vocês as características das vértebras da coluna vertebral. Tanto as características gerais que são encontradas em todas as vértebras, desde as cervicais, né? Desde as cervicais torácica e lombar, como também depois eu vou trabalhar características específicas de cada região, né? Então, daí nós vamos começar analisando uma característica específica da vértebra atlas, né? Que é a primeira vértebra cervical, depois do axis e depois características específicas de vértebras cervicais, vértebras torácicas e vértebras lombares. Tudo bem? Bom, pessoal, primeira coisa que nós temos que entender é que a coluna vertebral, num adulto, tá? Num adulto, ela vai ser formada, então, por sete vértebras cervicais. Então, aqui, pessoal, ó, então nós temos aqui, ó, sete vértebras cervicais, doze vértebras torácicas, cinco vértebras lombares, né, da região lombar. O sacro, ele é um osso só, isso estou falando no adulto, tá? Então, eu vou deixar bem especificado aqui, ó, no adulto, ok? Então, o sacro é um só e o cóccix é um só, tá? Então, dessa maneira, nós temos essas vértebras aqui, né, numa coluna vertebral do adulto. Então, aqui, pessoal, no adulto, nós vamos ter 26 vértebras na coluna vertebral. Por quê? Porque o sacro, ele é formado na criança por cinco vértebras sacrais. Só que depois do processo de ossificação, essas cinco vértebras se fusionam, formando um único osso, né? Então, aquelas cartilagens que existem entre as vértebras, elas vão se transformar em osso, tornando-se, então, um único sacro só. E o cóccix é a mesma coisa, tá, pessoal? Então, nós temos aí uma variação de três a quatro vértebras coxígeas, que depois vão se ossificar, se transformando em um único cóccix, né? Então, na criança, nós vamos ter sete cervicais, doze torácicas, cinco lombares, cinco vértebras sacrais e de três a quatro vértebras coxígeas, que a média é 33. Pode variar 33 a 34 vértebras, ok? Então, o que nós vamos trabalhar, pessoal? Nós vamos trabalhar no adulto, ok? Então, eu vou mostrando primeiramente aqui as cervicais, tal, torácica, lombar e o sacro, beleza? Mas quero que vocês saibam, então, que na criança apresenta-se um número maior de vértebras devido, né, à não ossificação completa do sacro e do cóccix, tudo bem? Muito bem, pessoal! Então, o que nós temos que analisar? Nós temos que analisar o seguinte, quando nós observamos, então, as vértebras cervicais, tá? As vértebras cervicais, como eu falei, são formadas por sete vértebras, ok? E dessas sete vértebras, a primeira, que é o atlas, e a segunda, que é o axis, elas vão apresentar algumas características peculiares, que são somente delas, ok? Da terceira até a sétima vértebra cervical, todas vão apresentar este formato aqui, ok? Este formato que nós vamos analisar mais à frente, tá certo? As vértebras torácicas, todas as vértebras torácicas apresentam esse formato, ok? E todas as vértebras lombares apresentam esse formato, tá? E, obviamente, que as vértebras torácicas vão apresentar algumas características que só estão presentes nas vértebras torácicas. Ou seja, as características que eu tenho numa vértebra torácica, as cervicais não têm e as lombares também não têm. É específico, é característico das torácicas. O mesmo vai acontecer com a vértebra lombar. Existem duas características na vértebra lombar que só as vértebras lombares vão ter. As torácicas e as cervicais não apresentam. O mesmo ocorre com as vértebras cervicais. Existem características das vértebras cervicais que é somente delas. O que tenho na vértebra cervical de característica, eu não vou ter numa torácica e nem vou ter em uma lombar, tá? Então, essas características são características regionais. Então, são específicas de cada região da coluna vertebral. Agora, porém, eu tenho características, ou seja, estruturas, que todas as vértebras apresentam em comum. Eu sempre gosto de fazer uma comparação com os meus alunos, observando, por exemplo, modelos de carros, tá? Se você observar os carros, todos os carros vão apresentar o quê? Quatro rodas, né? Rodas com pneu. Vão apresentar um volante. Vão apresentar um câmbio. Vão apresentar um motor. Vão apresentar faróis, lanternas, limpadores de para-brisa, portas, maçaneta nas portas, né? Então, se você observar, a característica geral, eu vou até fechar aqui um pouquinho e eu vou fazer isso aqui, ó. Então, o que que acontece? Todo carro tem volante, certo? Todo carro tem roda, né? E no caso, quatro rodas. Todo carro tem banco, ok? Tanto o banco do motorista, quanto o banco do passageiro, quanto o banco, né, traseiro. Todo carro tem o quê? Motor, né? Então, o que que acontece? Essas características aqui são características comuns, certo? São características comuns que todos os carros têm. Agora, o que que eu falo, por exemplo, de característica específica? É para cada modelo. O volante para cada modelo é de um jeito. A roda de cada modelo é de outro jeito. O banco de cada modelo de carro é diferente. O motor de cada modelo de carro é diferente. Então, por exemplo, se você for pegar um exemplo, né, o motor dos carros, né, não fazendo propaganda aqui, tá? Mas só para vocês entenderem. Se você for pegar três carros, eu vou pegar carros da Volkswagen, eu vou pegar carros, sei lá, da Ford, tá? E vou pegar carros da Fiat, ok? Pegando esses três modelos aqui, todos eles têm motor. Só que o motor da Volkswagen é de um jeito, o motor da Ford é de outro e o motor da Fiat é de outro. O que que eu estou mostrando aqui? Que essas características são específicas de cada modelo. O mesmo vai acontecer com as nossas vértebras, pessoal. Todas as vértebras vão apresentar um corpo vertebral, ok? Todas as vértebras vão apresentar essa ponta aqui, ó. Vão apresentar essa ponta, que é aquela ponta que você sente nas costas, bem no meio das costas, né, na região dorsal. Que muito comumente é chamada de espinha, né, dorsal. Mas que na verdade, essa ponta aqui nós chamamos de processo espinhoso. Então, todas as vértebras vão ter o processo espinhoso. O que vai modificar é o quê? É o formato de cada processo espinhoso. Na cervical é de um jeito, na torácica é de outro e na lombar é de outro. Vocês estão entendendo? Então, o que que acontece? Existem características comuns que são para todas as vértebras. Todas elas vão ter. Agora, nós temos que analisar o quê? Qual que é o formato, como que é o modelo de cada estrutura específica de cada região, né? Então, dessa maneira, eu consigo dizer o seguinte. Que a cervical, as vértebras da região cervical vão apresentar um tipo de característica. As torácicas, um outro tipo de característica. E a lombar, um outro tipo de característica. No caso do sacro e do cóccix, eles são já diferenciados, então, a gente vai estudar eles depois, ok? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. O que é a característica comum das vértebras, de todas as vértebras, e o que que são características específicas? Que no caso das nossas vértebras, nós chamamos de características regionais. Por quê? As vértebras de cada região vão apresentar uma característica específica para aquela região. Tudo bem? Bom, então, vamos começar a analisar. Eu vou tirar o átulas da jogada, porque o átulas, ele é a única vértebra que se diferencia de todas. Então, nós vamos trabalhar ela depois, ok? Então, eu vou deixar para vocês aqui, ó. Eu vou deixar para vocês uma vértebra lombar. Eu vou deixar para vocês uma vértebra torácica. Eu vou deixar para vocês uma vértebra cervical, tá? Incluindo o axis, que é a segunda vértebra, ok? Exceto o átulas, né? O átulas, eu falei para vocês, que nós vamos analisar depois, tá certo? Essas características que eu vou mostrar para vocês, pessoal, todas essas vértebras vão apresentar, tá certo? Então, são as características comuns, são as características que todas as vértebras vão apresentar. E para que eu possa mostrar, então, essas características, eu vou tirar essas duas cervicais, eu vou tirar essa lombar também e vou trabalhar somente com a torácica, tá certo? Vou trabalhar somente com a vértebra torácica. Deixa eu pegar essa aqui, que ela está um pouquinho mais parecida com essa pintada, tá? E aí, a gente vai conseguir entender. Olha só, o que acontece? A primeira estrutura que nós podemos analisar numa vértebra é essa parte amarela aqui, ó. Se eu pegar a vértebra e mostrar para vocês, ó, tá? Eu tenho essa parte amarelada. Eu olhando tanto de cima, quanto por baixo, quanto de frente, quanto de trás. Essa parte amarela, maior aqui, né, meio arredondada, é a mesma estrutura que essa aqui, ó. Que isso aqui, ó. Tá vendo? E essa parte aqui, essa estrutura, que nós chamamos de acidente ósseo. Então, tudo que eu vou mostrar para vocês aqui é um acidente ósseo de uma vértebra, tá? Só que, comumente, a gente chama de estruturas das vértebras. Essa primeira parte aqui da vértebra, que eu posso comparar com a cor amarela, é chamada corpo vertebral. E, se eu analisar, todas as vértebras vão ter um corpo vertebral. Olha aqui, ó. A lombar. A lombar tem um corpo vertebral aqui, ó. Ó, corpo vertebral. Então, se eu pegar uma vértebra cervical, a vértebra cervical também vai ter um corpo vertebral aqui, ó. Um pouco menor, mas tem, ó, corpo vertebral. Ok? Tanto que, se eu pegar e fizer a comparação de uma vértebra cervical sem pintar e de uma vértebra cervical pintada, olha aqui, ó, em amarelinho. É o corpo da vértebra, tá? Então, a primeira característica que toda a vértebra tem, tá? Toda a vértebra tem. É o corpo vertebral. Ok? Eu vou até anotar aqui, ó. Primeiro. Corpo. Corpo vertebral. Ok? Corpo vertebral, que é o amarelinho. Legal. Vamos partir aí, então, para a próxima. É... Se nós observarmos, toda a vértebra, ela vai ter esse buraco aqui, ó. Ó. Esse buraco bem no meio aqui, ó. Tá vendo? Esse buraco no meio, todas as vértebras vão ter. Ó. Eu tenho uma torácica. Aí, se eu pegar uma lombar, olha aqui, ó. A lombar também tem um buraco no meio, tá? Se eu pegar uma cervical, também vai ter um buraco no meio. Se eu pegar um axis, que é a segunda vértebra cervical, também vai ter um buraco no meio. E se eu pegar até o próprio atlas, lembra que eu falei que o atlas é diferenciado? Olha o buraquinho aqui no meio, ó. Tá? Então, esse buraco no meio da vértebra, nós chamamos de forame vertebral. Forame vertebral. Então, a segunda estrutura comum de todas as vértebras é o forame. Ó. Forame vertebral. Ok? Forame vertebral. Tá certo? Muito bem. Aí, o que que acontece? Eu quero que vocês observem aqui, ó. Nessa vértebra pintada. Eu tenho em amarelo, que é o corpo, e esse buraco aqui, que é o forame vertebral. E aí, vocês conseguem observar, deixa eu só ajeitar um pouquinho aqui o zoom da câmera. Eu tenho aqui, ó, essa parte em rosa. Tá vendo? Essa parte em rosa aqui, dos dois lados, ó. Tá? Essa parte em rosa. E depois, eu vou ter essa parte em roxa aqui, ó. Tá? O que que tá acontecendo? Essa parte em rosa. Essa parte rosa. Está unindo. É como se fosse uma estrutura que vai unir. Vai juntar o corpo com essa ponta laranjada aqui, ó. Tanto de um lado, quanto do outro. Tá vendo? O corpo está sendo unido por essa ponta lateral laranja, por essa parte rosa. Tá certo? E olha que interessante. Essa parte roxa, tá fazendo o quê? Está unindo esta ponta laranjada, que são pontas laterais, com essa ponta verde que eu estou segurando aqui, ó. Tá vendo? Então, eu tenho essa parte roxa aqui. E o que que vai acontecer? Quando nós observamos, eu vou até tentar fazer um desenho aqui pra vocês entenderem, ó. Quando você tem aqui o corpo da vértebra, certo? O que que vai acontecer? Ele vai ter isso aqui, ó. Ele vai ter uma estrutura em forma de C, prendendo uma ponta lateral com outra ponta lateral e uma ponta aqui pra trás. Certo? Então, aqui é o corpo, ó. Certo? Essa ponta é que fica pra trás, é o processo espinhoso. Essas duas pontas laterais são o processo transverso. O que que eu coloquei aqui? É um arco. E aqui no meio é o buraco, aquele forame vertebral. Essa estrutura em forma de letra C, ou de ferradura, é o arco vertebral. Então, olha só. Terceira estrutura. Arco vertebral. Arco vertebral. Arco vertebral. Só que o arco vertebral, ele é formado por uma parte, que aqui na vértebra em rosa, que eu vou chamar de pedículo. E uma outra parte que está em roxa, que eu vou chamar de lâmina. E olha só que interessante. Aqui eu tenho, ó, em rosa, o pedículo, tanto de um lado quanto do outro. E o roxo, ó, o roxo que é chamado lâmina. E o que que eu quero que vocês entendam? Pedículo. Pedículo. O pedículo faz o quê? O que que o pedículo vai fazer? Une o corpo com o processo transverso. Ok? E a lâmina? A lâmina vai fazer o quê? Une o processo transverso com o processo espinhoso. Ok? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Eu tenho o corpo em amarelo, depois eu vou ter o arco vertebral. O arco vertebral, ele é formado pelo pedículo, ó, que está em rosa, pedículo e mais a lâmina. Ok? Então, o pedículo e a lâmina formam o arco vertebral. Só que qual que é a função do pedículo? O pedículo une o corpo com esse processo lateral, que é o processo transverso. E a lâmina? E a lâmina? A lâmina faz o quê? Ela vai unir o processo transverso, que é esse lateral, com o processo espinhoso, que é essa ponta que fica voltada para trás, lá nas minhas costas, no meu dorso. Ok? Esse enverdinho aqui, que é o processo espinhoso. Tá certo? E se nós observarmos aqui, ó, numa vértebra sem pintar, aqui eu tenho o corpo. Aqui, ó, eu tenho o pedículo, que está unindo o corpo com o processo transverso. Aqui na frente, eu tenho a lâmina, que é uma parte um pouco mais larga, que está unindo o processo transverso, lateral, com o processo espinhoso, que fica posterior. Beleza? Então, aqui nessas imagens aqui, ó, dá para a gente analisar as cores, né? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. O que é o arco vertebral? É uma estrutura, né, é uma estrutura da vértebra, que é formada pelo pedículo e pela lâmina. O pedículo faz o quê? Une o corpo com o processo transverso. E a lâmina? A lâmina une o processo transverso, que é esses laterais, com o processo espinhoso, que é aquele que fica mais posterior. Tudo bem? E isso, todas as vértebras têm. Se eu pegar uma vértebra lombar, ela vai ter, ó, o pedículo aqui e a lâmina aqui, ó, tá? Ó, lâmina, lâmina, pedículo de um lado, pedículo de outro lado, ok? Se eu observar aqui, ó, uma vértebra cervical, eu vou ter aqui, ó, o pedículo, né? Claro que ele vai ser um pouquinho menor, ó, só que você consegue observar a coloração rosa, ó, e a lâmina aqui na frente. Pedículo, une o corpo ao processo transverso, ó, corpo, processo transverso. Lâmina une o processo transverso com o processo espinhoso, que é esse verdinho aqui que fica pra trás, tá certo? Então, todas as vértebras vão apresentar isso, tá? O arco vertebral, que é a lâmina, é o pedículo, né? Esse primeiro aqui, mais a lâmina, tá certo? Todas as vértebras vão apresentar o quê? Essas duas pontas laterais, ó. Se você observar a vértebra olhando por cima, você vai ver que ele forma uma ponta pra direita e uma ponta pra esquerda. Só que elas são laterais, ó, elas estão nas laterais, transversalmente, né? Por isso que nós chamamos de processo transverso. Lembrando, relembrando a parte desses dentes ósseos, né, da cabeça, o que nós aprendemos? Que toda ponta arredondada, né, toda ponta no osso é chamada de processo, ok? E, automaticamente, isso aqui é uma ponta, ó, é uma ponta, tá vendo? É uma ponta. Então, eu tenho, em todas as vértebras, eu vou ter dois processos transversos, um direito e um esquerdo. Se eu pegar uma vértebra sem pintar, olha aqui, ó, processo transverso direito, processo transverso esquerdo, ok? Se eu pegar uma vértebra cervical, processo transverso direito, processo transverso em laranja esquerdo. E se eu comparar com uma vértebra sem pintar, olha aqui, ó, processo transverso esquerdo, processo transverso direito, tá? Então, todas as vértebras vão ter, vou pegar uma lombar aqui, ó, pra vocês verem, ó, uma lombar processo transverso direito, processo transverso esquerdo, ok? Além dos processos transversos, todas as vértebras, exceto o atlas, ó, exceto essa vértebra aqui, tá? Todas as vértebras da segunda cervical até a última lombar vão apresentar o processo espinhoso, que fica voltado posteriormente pro nosso dorso, que é esse em verde aqui, ó, processo espinhoso, que é o mesmo desse aqui, ó, processo espinhoso, tá? Todas as vértebras vão apresentar, exceto o atlas, se eu pegar uma vértebra torácica, olha aqui, ó, eu vou ter o processo espinhoso dela aqui, ó, processo espinhoso, transverso, espinhoso, tá? Se eu pegar uma cervical, processo espinhoso, tá, ó, processo espinhoso. Se eu pegar um axis, que é a segunda vértebra cervical, olha o processo espinhoso dele aqui, ó, tá? Eu tenho aqui, ó, os dois processos transversos de uma vértebra axis, ó, processo transverso direito e processo transverso esquerdo, ó, e aqui o processo espinhoso, ok? Então, todas as vértebras vão apresentar o processo espinhoso, ok? O que mais que eu vou conseguir observar? Olha só, se você observar essa vértebra, o que que vai acontecer? Isso aqui é uma vértebra torácica, tá? Ela vai apresentar essas duas orelhas pra cima, ó, tá certo? Essas duas orelhas pra cima, ok? Por quê? Porque eu tenho que lembrar o seguinte, que uma vértebra, ela se encaixa na outra, tá? Ou seja, essas duas partezinhas aqui, ó, inferiores, um pouquinho mais arredondadinha, lisinha, vai se encaixar nessas duas azulzinhas aqui, ó. Então, as partes lisas da vértebra de cima se encaixam com as partes lisas da vértebra de baixo. Encaixei. Tá vendo? Como é que ela ficou? Encaixadinha. Encaixadinha. Certo? Essa vértebra pintada, eu também vou ter duas partezinhas azulzinhas aqui embaixo, arredondadinhas, que vão se encaixar numa outra vértebra embaixo. E assim elas vão se encaixando, formando então a coluna vertebral, tá? O que eu quero que vocês observem? Essas duas orelhinhas pra cima, tá? Que tá pintado em azul e que aqui eu posso observar, aqui, ó, aqui e aqui, certo? São chamadas de face articular superior. Então, essas duas orelhinhas em azulzinhas, que é o mesmo que essas duas aqui, ó, tá? São chamadas de face articular superior. E se eu observar e olhar a vértebra por baixo, aqui eu tô olhando ela por cima, aqui eu estou olhando ela por baixo. Eu tenho mais outras duas estruturas lisinhas e arredondadas aqui, ó, pintadinhas de azul, que são as faces articulares inferiores, ó, tá vendo? Aqui tá pra cima e aqui tá pra baixo. Face articular inferior, ok? Beleza? Essas faces articulares superior e inferior, todas as vértebras vão apresentar, olha só. Se eu observar aqui a vértebra torácica sem pintar, face articular superior e aqui embaixo, face articular inferior. Dos dois lados eu vou ter isso. Se eu pegar uma lombar, por exemplo, ó, a lombar face articular superior e aqui embaixo, ó, face articular inferior. Ok? Se eu pegar uma cervical, ó, ó, face articular superior e se eu olhar por baixo, ó, face articular inferior. Tá certo? Vou pegar uma cervical pintada pra vocês verem, ó, face articular superior, face articular inferior das vértebras. Tá certo? Agora, o que que eu quero que vocês observem? Isso aqui acaba sempre, geralmente, dando um bug aí na mente dos estudantes. O que que eu quero que vocês entendam? Essa parte mais lisa, que tá pintada em azul, é chamada de face articular superior e inferior. Só que o que que eu quero que vocês observem? Isso aqui, ó, tá vendo? Você tá vendo que do corpo, ela vem retinha e aí ela sobe, ó, ela sobe formando, né, uma pequena elevação aqui, ó, que está pintada em branco. Então, o que acontece? A parte elevada é em branco, a parte reta é a face lisa, né, a face articular. Então, a parte lisa é a face articular. Só que a parte que tá subindo, formando um morrinho, aqui, ó, eu vou chamar de processo articular. Lembra que eu falei que é uma ponta, ó, uma ponta que tá subindo? Certo, ó, é uma ponta que tá subindo, tá? Então, a parte lisa é a face articular superior. A ponta que tá formando um morrinho, eu vou chamar de processo articular superior. O mesmo vai acontecer aqui embaixo. A parte lisa é a face articular inferior. E a pontinha aqui, ó, que tá em branco na frente, é chamada de processo articular inferior. Então, em todas as vértebras eu vou ter isso, ó. Processo, ó, processo articular superior, face articular superior. Face articular inferior, processo. Tá vendo que ele vai formar uma pequena elevaçãozinha aqui, ó. Ó, a pequena elevaçãozinha aqui, processo articular inferior. Ok? Então, a parte lisa é a face articular. A parte que tá formando uma pequena elevaçãozinha, um morrinho, eu vou chamar de processo articular. Tanto superior quanto o inferior, tá? Eu vou ter face, é a parte lisa, face articular. E a parte que tá levantando é o processo. Tanto superior quanto inferior. Ok? Então, essas características, pessoal, são as características gerais das vértebras. Então, nós já falamos do corpo, nós já falamos do forame vertebral, do arco vertebral, né? O que mais que nós temos, ó, em quarto aqui, ó. Quarto, nós temos o processo transverso. Depois, em quinto, nós temos o processo espinhoso. Depois, eu vou ter, em sexto aqui, ó, as faces e processos articulares. Faces e processos articulares. Então, essas características todas são características gerais, comum, de todas as vértebras. A única característica que não está presente no atlas, que é essa vértebra aqui, é o processo espinhoso. Então, o processo espinhoso é a única característica que não está presente na vértebra atlas, ok? Que não está presente na vértebra atlas. O restante eu tenho aqui, tá, ó. Processo transverso, forame vertebral, face articular superior, face articular inferior, tá? E a gente vai ver depois, nas características específicas de cada região, que essa vértebra atlas, além de não apresentar o processo espinhoso, que eu não estou vendo o processo espinhoso aqui, essa vértebra atlas também não vai ter corpo vertebral, tá? Então, o corpo vertebral e o processo espinhoso são duas estruturas que não estão presentes, que não estão presentes na vértebra atlas, ok? Essa vértebra atlas não tem corpo nem processo espinhoso. O restante ela vai apresentar, tá? Aí, depois que acontece dessa vértebra aqui, ó, que é o axis, ó, que é a segunda vértebra cervical, tudo eu vou ter. Eu vou ter o corpo vertebral, que no caso do corpo vertebral da vértebra axis, ela é um pouco diferenciada, mas é o corpo vertebral. A gente consegue observar o corpo vertebral, tá? Só que o corpo vertebral do axis, ele é anterior, né? Ele é pra frente, como todas as outras são, só que ele é voltado pra baixo, tá? Ele é voltado pra baixo aqui, o corpo vertebral do axis. Mas ele tem, tá? Tem processo espinhoso, tem processo transverso, faça articulares superiores, faça articulares inferiores, pedículo, pedículo e lâmina, tá? Tudo normalzinho. Cervical, tá? Cervical vai ter, ó, corpo, processos transversos, processo espinhoso, faça articulares superiores, faça articulares inferiores, forame vertebral, tá? Então, essas características, pessoal, são todas as características gerais das vértebras, ok? Então, essa foi a primeira parte aí da anatomia óssea das vértebras, ok? Onde eu falei aí sobre as características gerais. No próximo vídeo, eu vou trabalhar as características regionais de cada vértebra. Então, nós vamos começar analisando no próximo vídeo a característica do atlas, a característica do axis, que é a segunda vértebra cervical, e aí nós vamos analisar as características das vértebras cervicais, a característica das vértebras torácicas, e depois, por fim, a característica das vértebras lombares, tudo bem? Pessoal, então, nós vamos parar por aqui, neste vídeo, nesta parte 1, de anatomia óssea das vértebras, ok? E na parte 2, nós iniciamos falando sobre as características regionais, né, específicas aí de cada vértebra por cada região, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, né, essa primeira parte, que foi das características gerais das vértebras. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês, e nos vemos, então, na próxima vídeo-aula, que é na parte 2, do meu canal do YouTube Anatomia com o Professor Carlão. Um grande abraço a todos, ótimos estudos, e até mais! Tchau! Tchau!